qual a sua estratégia dessa vez qual é esse aí pode fazer a diferença caguei para o gatinho galera caguei porque não tem um canal de criar cards no seu discórdia vai lá que daí seria o terceiro lugar que eu tenho que olhar o meu deus velho nossa apanhar quando você pega esse cara é triste velho nossa devia ter me atentado vai ser foda vou cometer várias misplays velho dá para ter evitado esse dano extra aí velho quer dizer dá para ter não tomado esse dano extra é certo é um monte mais sobre como você usava maliropone para traficar cocaína de água Você manja das coisas Plenho Cara, esse roll foi muito bom, velho Se eu tivesse ido de gatinho, eu teria uma situação bem melhor Quer dizer Não sei dizer Vai enfeitar o Bram, velho Time e forças O Bram apoiou bastante, então teoricamente ele não está muito forte Você está mandando bem Nice Receba, Bram Receba Jesus Christ Jesus fucking Christ Yes Yes Demolios, galera Yes Demolios, Rosangela Achei extremamente subvalorizado Não vejo tanta gente usando Mas é uma estratégia super forte Principalmente para Com o Barão Goldrim? Super estimado Com o Barão Essa estratégia não é nada desconhecida Quer dizer Pelo menos a minha cabeça Minha cabeça não é nada Desvalorizada Yogi, você vai upar? A gente vai ter que se enfrentar Num espetáculo Eu não põe todo mundo Eu acho que eu aceito o pau dele logo Estratégia de Barão com Goldrim Não é tão pouco manjada assim Boazinha Não é nada espetacular Barão, feras e etc O problema delas Normalmente é que você não tem Uma taunt sólida Difícil ter taunts eficientes Que ainda tem espaço Para ter aquele bicho Que está mais 3 para a fera Tem espaço para mamãe urso E mesmo se bufando muito Às vezes não é suficiente Que aí é ganhável isso aqui Depende dessa porra aqui Só Né Sniper isso Bom, esse ataque foi bom Nice, empatamos Tá bom O rank 3 é o rank dos demônios Depois é só o rank 5 para cima Então bora aí Isso aqui é bom? Sei lá É demônio Então pega, né? Faz bem Colocar uns lacaios no tabuleiro Colocar uns lacaios no tabuleiro, galera E é isso aí, mano Olha lá Glóciano Mais 6 Mais 6 Miss Tronk Coloca esse garotão aqui na frente Aí Ou ele vai roubar isso Ou isso Isso nessa torta Que o pelácio já não é tão bom assim Então tamo mais Aqui Eu me cago de medo Coloca isso aqui Não, mano A chance é muito baixa Ele roubar um desse Né? Né, Rosângela? Vale a pena craftar o Warrior agora? Sei lá, cara Eu sei que Xamã É a classe mais forte atualmente Tão forte Que eu acho que vai ser nerfada Então, sei lá Passar a mínima ideia, Rosângela Tô péssimo Pra responder essas perguntas Tô muito strong Impossível eu perder Pega e enfia no cu, Rafa Desculpa a agressividade Desculpa Desculpa Nossa, vai ser bom dar um danão nele aqui Vai ser nice Vai ser nice Vai ser bom Vai ser bom Bom damage Bom damage nele Bom damage Isso Receba Oh yeah Oh yeah Oh yeah Perceba Oh yeah Trim Bom trabalho Continua dando gás aí Corrupção total Poder total Corrupção total Poder total Eu e Yogi de novo, velho Caralho Qual é o seu problema, joguinho? Você tá me dando o cara mais pica toda hora Eu upei aqui porque eu quero peça de rank 5 O rank 5 é o melhor pra você conseguir os melhores demônios Eu tenho 3 demônios bons E ainda tem Bran e Prezaluz São 5 roços possíveis interessantes pra mim 5 Vem que o demônio 3-1 tá uma bosta pra mim, né? Tudo bem, eu posso apanhar E depois eu pego ele Não sei Vem que o senhor do ca... É, não sei se a estratégia foi boa Parando de pensar E malgando eles dariam muitos status pra mim, mas... Os demônios não estão a fazer muita coisa assim Pra testar, né? Sem o malabarista Isso aqui é uma bosta Preciso dos meus malabaristas Eu não devia ter upado Isso é um erro Erros foram cometidos Oh meu Deus Eu tenho Prezaluz Oh meu Deus Ele é muito bom dar muito dano nele E eu não vou conseguir dar muito dano nele Tô tendo bons hits aqui Esse é um hit que é uma bosta Oh meu Deus Eu vou perder, sério Isso é uma dourada Caralho Isso aqui, ô pariu Um vídeo boa Com a lendária âncora Gostava, tem pirate warrior Te rodando muito bem, velho Eu trouxe uns recrutas novos pra você Parece uma trilha de botão Que posta E lá, já 10 milhões de chance De puxar o decente Vem nada Vem nada Hum Não sei se tinha como fazer isso melhor, velho Pô Parece que não fosse realmente Talvez dava ter buffado mais dois, mais dois Esse cara Não tenho certeza Não tenho certeza Não sei se tinha espaços Talvez tinha Talvez eu errei a ordem de alguma coisa Nossa, esse bicho sozinho tá notando todo mundo, meu E esse é o problema E esse é o problema De... Demônios Tô enfraquecendo Tô enfraquecendo Rosângela Tô enfraquecendo Mano, eu não paro de enfrentar o Yogi, mano Quarta vez que eu tô enfrentando ele, mano Puta que me pariu um bagulho desse E eu não tenho conseguindo Nenhum malabarista Foi muito ruim pra mim Não sei se eu roleto Eu sou roxo Não consegui nada Esse jogo, mano Que fucking desastre Não tá sendo bom, mano Isso não está sendo bom Demônios Esse malabarista, velho É muito fraco, velho Demônios já é fraco Sem malabarista Você tá fudido, velho Eu não ganho com ser malabarista, velho Eu não consigo lidar com os escôs divinos Derrota é certa Talvez... Ah, o que me... Minha derrota nesse jogo Talvez tenha sido o par muito rápido Aquela trinca me fez brilhar os olhos E eu quis roletar um rank 5 E aquilo foi um erro, acho Eu devia ter ficado mais tempo no rank 3 Buscando malabarista Eu acho que com o demônios Você quer ficar mais tempo no rank 3 Para depois ruxar para os 5 E malabarista, você não faz nada Eu acho que dá para vencer essa parada Vamos ver então, Bob As criaturas estão demasiadamente fracas já O garotão tem Uma presa-luz boladona já Tá bufando a porra toda Que ele pode O posicionamento dele tá esquisito Que porra é essa, mano Ele errou muito no posicionamento Com a impressão minha Você manja das coisas? Essa seria a minha escolha também Não tem mais armas Não tem mais armas No meu próximo número um Errei na conta. O jogo já é gratuito, cara. O jogo é praticamente gratuito. Se as pessoas querem mais benefício dele, eu não sei não. Na minha concepção... Não sei, mano. Sei lá, esse jogo você não precisa de nada pra jogar ele. Porque você também tem que ganhar pra jogar ele e muita coisa. Eu não acho exatamente justo. Quem tá ganhando isso aqui? Uh, essa troca foi muito boa pra mim. Ok. Uh, essa troca foi muito boa. Nice, ganhamos. Tamo sobrevivendo, Rosângela. Uau. Ninguém morre nessa desgraça. Bran, eu não sei se Bran faz alguma coisa, velho. Tarde demais, seu malabarista. Tarde demais, seu malabarista. Tarde demais, seu malabarista. Hum, acho que eu devia ter vendido branco e comprado malabarista. Não sei, velho. Malabarista é melhor que Jarax ou Malkanis. Você sabe que segredos a gente não vai descobrir? Um battle pass igual aos outros jogos. Um battle pass seria nice, velho. Não acerto o meu escudo divino. Obrigado. 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 Pessoas morrendo, finalmente. Bom trabalho. Continua dando gás aí. Tô gostando da direção que você tá tomando. Missão total. Poder total. Ações delicadas, né? Não sei se o funcionamento tá certo. Talvez é melhor deixar lá na direita mesmo. É bom. Não sei se o funcionamento tá bom. Não sei se o funcionamento tá bom. Agora isso daqui vai ficar muito vivo. Ufa. Vai ser ruim. Mas acho que tá tudo bem. Acho que eu tô bem? Quer dizer, eu acho que eu ganhei. Todo mundo vai morrer nisso Vamos bater isso aqui Ok Ok Uó Amago com veneno Carrega o demônio nas costas Pois é Top 3 É bom pra desempate Seria muito bom achar Minha trincazinha, velho Não, tô fudido aqui Não é essa trinca Definitivamente não é essa trinca Hum Ok, hora de Deixar minha ganança consumir Definitivamente, ainda mais por causa disso Um ótimo lote Ahn, posicionamento Você eu não enfrentei, então eu não sei Se ela tem dano em área Deixava assim mesmo É bem esquisito, mas acho que é melhor O melhor que eu posso oferecer Morrer eu não vou Nossa, isso aqui tudo é muito bom Puta que pariu O problema é que eu vou ficar com muitos provocares Mas Se vira como pode Cuidado 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 Tive sorte Acertou melhorar o possível pra mim Tive sorte de novo Vamos cacetar aqui Ganhamos essa Né O jogo não está fazendo nada Honestamente Não está fazendo nada Nossa, acertado no azar Esse cara Nossa, esse rato acertar Isso na direita Ele morreu Maluco, ele deu azar nisso Acho que ele morreu Puta que pariu Um de dano Era só matar esse caralho Que zica ele deu Meu Deus O Yogi morreu pro morto Yes Primeiro colocado de arax Aí provando de vez Que demônio É absurdamente Forte, velho What the hell Que merda foi essa, velho Mano, o Yogi tomou Um caroço De um cara ali, velho Do morto Ele não perdeu, velho Ele tomou um caroço, mano E aí E aí E aí Obrigado.